Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Indiano. Pessoal, estamos com a campanha, nós os influenciadores, estamos com a campanha para o fim do planejamento. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que eu não gosto do planejamento e por isso estamos fazendo essa campanha pelo fim do planejamento. Quando o aplicativo começou no Brasil, e não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, a ideia do aplicativo é que você tivesse liberdade para você trabalhar quando você quiser, a hora que você quiser, o dia que você quiser. Era só ligar o aplicativo, trabalhar se não quisesse mais, era desligar o aplicativo. E a ideia do aplicativo era que fosse uma renda extra. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui numa empresa, como essa aqui. Quando eu sair da empresa, vamos pegar e ligar o aplicativo para fazer uma renda extra. E essa foi a ideia de todos os aplicativos, não só de entrega, mas assim como de passageiro e tudo. A ideia sempre foi essa. Só que com o passar do tempo e com a concorrência, as coisas foram mudando. Alguns aplicativos foram colocando algumas regras e outros foram colocando planejamento, porque isso não foi o iFood que inventou, já veio de outras empresas. Porque os aplicativos precisam que as pessoas estejam... fazendo o preciso que as pessoas trabalhem para elas, fiquem à disposição delas. E por que essa é a disposição? Vamos entender um pouquinho o que é o planejamento. Digamos que nesse bairro aqui tem uma demanda de 3 mil entregas amanhã às 12 horas, meio-dia. 3 mil entregas aqui. O iFood precisa saber a quantidade de entregador que vai estar amanhã disponível nesse horário para ver se vai suprir ou não essa demanda de 3 mil entregas. Só que se não tiver o agendamento, o iFood não tem como saber, porque o iFood não sabe se as pessoas vão ligar o aplicativo ou não. Então o iFood precisa saber desse planejamento para poder criar as campanhas, os incentivos que ele cria dentro do aplicativo. Por exemplo, promoção em tal lugar, se aquele bairro ali está tendo pouca demanda, então o iFood vai lá e cria uma promoção para os restaurantes daquela área. Se o bairro daqui está com muita demanda, ele precisa saber a quantidade de entregador que tem aqui para ver se vai suprir a necessidade ou não, para poder desalocar um entregador daqui para o outro bairro lá que ele vai fazer a campanha. Então para isso, o iFood precisa saber a quantidade de entregador que vai estar logado. Só que dessa forma, o entregador logando a hora que quiser, o dia que quiser, do jeito que quiser, o iFood não tem como saber isso. Existem as OLs, que tem muitos no iFood aqui, que ele já controla tudo isso. Só que a gente está vendo que as OLs estão causando muitos problemas. Problemas para os direitos trabalhistas e tal. E algumas OLs estão fechando, muitas OLs estão fechando, não é só algumas. Então, o iFood entendeu que desta forma ele poderia ter o controle da quantidade de pessoas que estariam logadas ou não e que essas pessoas estariam à disposição do iFood e com menos problemas do que a OL, porque a OLs vem causando muitos problemas de direitos trabalhistas, porque a pessoa se torna um funcionário. Ele tem que estar ali no horário certo, todos os dias, das 8 da manhã até o horário determinado lá pelo líder da OLs. E isso causa um vínculo empregatíssimo. E o iFood teve muitos problemas por causa disso. Então, ele achou no agendamento uma solução, pois não tem empresa nenhuma por trás. E basicamente é a mesma coisa do OL, porém sem os direitos trabalhistas, sem causar esse direito trabalhista. Apesar de que as pessoas vão ficar da mesma forma, agendando o horário independente do iFood para trabalhar naquele todo horário. O problema todo disso aí é que tem um score e o agendamento faz parte do score. Ou seja, se você faz o agendamento e você não comparece e não cancela o agendamento também, porque diz que até 2 minutos antes você pode cancelar o agendamento, você é penalizado com o score. E aí não vai tocar para você. Os outros problemas também é o seguinte, eram os bonequinhos, mas mudaram, agora são as barrinhas. Aqui é complicado passar, viu? Agora as barrinhas, que não mudam nada, é só para o entendimento da pessoa mesmo, mas é a mesma coisa. Que quanto mais a barrinha vai crescendo, significa que você vai pegar menos pedido, porque está enchendo a quantidade de entregador daquela região. Aí quando a barrinha está cheia, você pode até fazer o agendamento, só que não vai tocar para você, porque vai tocar para aquelas pessoas que se inscreveram, que fizeram o agendamento, quando a barrinha estava no início, ou como quando eram os bonequinhos, quando estava com um boneco só. Aí é onde está a injustiça, porque digamos que eu vou fazer o agendamento para amanhã, eu tenho que em um determinado horário ir lá, eu vou disputar com todo mundo aquele horário para me agendar. Aí eu agendo, só que eu agendo com a barrinha lá em cima, já fechando, porque já tinha muito agendado naquele horário. Não vai tocar para mim, porque o meu agendamento ficou atrasado, as pessoas que agendaram primeiro é que vão tocar. Eu acho injusto isso aí. Aí tira totalmente aquilo que eu falei no início, que é você loga a hora que você quiser, você trabalha o dia que você quiser e a hora que você quiser. Tira totalmente isso de renda extra, coloca você como um funcionário da empresa, porque você vai ser obrigado a trabalhar naquele determinado horário todos os dias para você conseguir. E o problema do Square é que quando você agenda, você tem que ficar disponível aquele horário todo dia que você agendou, só que se não tocar para você, porque você agendou e já estava atrasado, a barrinha já estava cheia, aí não toca para você, você vai fazer o quê? Vai ligar outro aplicativo. Se você desliga o iPhone, liga outro aplicativo. Você não pode sair do agendamento. Se você sair do agendamento, aí você vai ser penalizado, porque você tinha agendado e você não fez o trabalho, você não ficou disponível. Aí é outra coisa que eu acho injusto, porque isso torna que você é o funcionário do iPhone. Você é obrigado a estar agendado naquele horário e você não pode fazer outro aplicativo. Você tem que ficar dependente do iPhone. Só que se o iPhone não tocar, aí você não pode sair do aplicativo, você tem que ficar no aplicativo. Então são essas coisas que fez com que o agendamento venha só para precarizar mais ainda a situação do entregador. Então não dá para continuar dessa forma. Então não há, no meu ver, não há por que ter o agendamento. Para o iPhone é claro que há, porque ele precisa ter o controle das pessoas e precisa ter uma quantidade X de entregador logado. Então não importa os outros aplicativos. Ele quer que todo mundo esteja logado com o iFood, para que quando surgir uma alta demanda, tenha entregador suficiente para fazer as entregas. É só isso que o iFood quer. Porém, não garante que você ficando logado vai tocar um atrás da outra. Você pode ficar logado e não tocar. O agendamento não foi feito ainda na cidade de São Paulo, foi feito em outras cidades do Brasil. E São Paulo é muito complexo, porque São Paulo é como se fosse várias cidades dentro de uma só. Então para ter um agendamento aqui, teria que criar áreas, por exemplo, agendamento para a Zona Sul, agendamento para a Zona Norte, agendamento para a Zona Leste, porque são áreas diferentes que têm demandas diferentes. Não é o mesmo que você fazer um agendamento para a Fortaleza, porque é uma cidade pequena, pequena sim, eu digo em relação a São Paulo. A Fortaleza é gigante, mas em relação a São Paulo, é uma cidade pequena, então é mais fácil você controlar um agendamento da cidade inteira. Assim como Aracaju, como Maceió, como Juntiaí, como Campinas, entendeu? Mas para São Paulo a coisa é diferente. São Paulo é muito grande, então o agendamento teria que ser segregado em algumas regiões e outras não. Por isso que o iFood não fez o agendamento em São Paulo ainda, porque é muito complexo aqui. E além do que, aqui ainda tem muita OL. Então as OLs acabam suprindo toda essa necessidade que não teria depois que tirar as OLs. E aí depois que tirar as OLs, sim, tem que ter o agendamento mesmo, senão o iFood vai ficar totalmente perdido, não vai saber a quantidade de pessoas que vão estar logadas ou não. Mas não funciona, cara. Para o entregador não funciona porque não vai tocar para ele, ele vai ficar preso à empresa, ele vai criar um vínculo empregatício sem ser empregado da empresa. Quer dizer, o cara tem que estar disponível para a empresa o dia todinho, aquele agendamento que ele fez o dia todinho, mas que não vai tocar e ele não pode ligar outro aplicativo, fazer outro aplicativo, porque ele já está agendado com o iFood. Então ele deixa o cara preso, totalmente preso, a uma condição onde ele não vai ganhar nada para fazer isso. Então eu sou contra o agendamento e por isso que a gente fez essa campanha no fim do agendamento. e melhorias para o score, porque o score não vai acabar, não é que ele não pode, ele não vai acabar porque o iFood não vai acabar com o score. Porém, tem muita coisa a ser melhorada, o score tem muita coisa que atrapalha o entregador. Por exemplo, o tempo para você chegar ao cliente é um tempo muito curto. Tem tempo que eu peguei um pedido dentro do Shopping, o Shopping Vila Lobos, que o Shopping Vila Lobos fica lá de fora, você tem que subir, eles são 3 a 4 andares, então o tempo que o iFood me deu foi de 3 minutos. 3 minutos foi o tempo para eu ir lá no Shopping, pegar o pedido e antes de chegar na moto já tinha dado 3 minutos. Antes de chegar na moto, ou seja, o tempo é muito curto. Você tem que descer todo o Shopping, caminhando, atravessar todo o estacionamento para depois chegar lá na moto com o tempo de 3 minutos. Então tem tempo que é muito curto, e o iFood precisa rever isso porque quando você não cumpre aquele tempo, você é penalizado também no score. Além de outras coisas que o vídeo vai ficar muito grande, eu vou falar todas as outras coisas que precisa melhorar no score para que ele fique certinho. Ah, você é contra o score? Não, não sou contra o score. Por quê? O score precisa de diferenciar as pessoas que trabalham certinho das pessoas que não trabalham. E é para isso que serve o score. É claro que eles estão usando o score para prender a pessoa ao aplicativo. Porque ele pode fazer isso, ele pode usar o score para prender a pessoa ao aplicativo. Como a taxa que eles colocam, eu não tenho aqui em mente agora porque eu teria que abrir o aplicativo, mas cara, a porcentagem que é colocada em cada item é muito alta para você cumprir. É claro que tirando aquelas que é não entregar o pedido, isso aí tem que ser alta mesmo porque não há necessidade nenhuma de você não entregar o pedido. Se você pegou o pedido, você tem que entregar. Há casos em que pode ocorrer um sinistro ou outro. Aí sim, você tem que ter um pouquinho de porcentagem aí para diferenciar isso aí. Mas tem outras porcentagens que é totalmente alta, comparecimento, escambau todo, que é muito alta e que não há necessidade disso. Então tem coisas que precisa melhorar. Mas para finalizar o vídeo, gente, que já está muito grande, é isso. Porque eu sou contra o agendamento por tudo isso que eu já falei. O agendamento não serve para nada, para ajudar em nada ao entregador. Ele só serve justamente para prender você ao iFood e fazer com que você fique dependente do iFood e trabalhe direto com o iFood sem você pegar outros aplicativos, enquanto você pode estar ganhando ou não, dependendo do seu score, dependendo da sua região, dependendo da sua cidade, você pode ficar o dia todinho, logado e não receber nenhum pedido. E isso é injusto. E tira também a possibilidade de você trabalhar a hora que você quiser, o dia que você quiser e do jeito que você quiser, que foi para isso que os aplicativos foram criados. Então, por isso, eu e juntamente com os outros influenciadores, criamos essa campanha Fim do Agendamento e lançamos agora. Bom, pessoal, e para a gente finalizar o vídeo, ontem foi a vez do nosso amigo Dinho Motoboy. Ontem foi dia 24. O Dinho Motoboy fez o vídeo. Quem não assistiu ainda, vai lá no canal Dinho Motoboy, assiste o vídeo para ver a opinião dele, né? O que ele fala sobre Fim do Agendamento. Hoje foi a minha vez, dia 25. Amanhã será a vez do Motoboy Essencial. Olha, R$ 20,00, né? Então, amanhã será a vez do Motoboy Essencial. Então, vai lá no canal do Motoboy Essencial também, assiste. Eu vou deixar o link para todos os canais aqui na descrição, tá? Então, quem não assistiu Dinho, vou deixar o link aqui. Aí você assiste o Dinho, assiste o meu hoje, quem já está assistindo, né? E assiste o do Motoboy amanhã. O link vai estar aqui na descrição também, beleza? E é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo por aqui. Um beijo no coração. Fique na paz. Até mais e tchau!